Quando se trata de proteger os filhotes, alguns animais que geralmente fogem de outros incorporam um instinto superior, que as fazem se tornar verdadeiras guardiãs implacáveis. Não é todos os dias que se vê um leopardo indo pra cima de uma hiena malhada como quem ataca uma gazela, ou ver a felina enfrentando um leão quatro vezes o seu tamanho. Tudo por um único objetivo, proteger o filhote. Fique comigo até o final e bora conferir sete vezes que as mamães mostraram porque são chamadas de mamães. Número 1. Leopardo atacando hiena. As hienas são conhecidas por roubarem a comida de muitos animais, seja ele guepardo, mabecos, leopardos e até mesmo leões. E apesar deste último ser bem mais improvável, os outros, a hiena não hesita em roubá-los. E isso fez com que tais vítimas desenvolvessem maneiras de evitar serem assaltadas. O guepardo, por exemplo, come o mais depressa possível, às vezes nem chega a matar a presa. Já o leopardo carrega as presas para o alto das árvores. Mas quando a hiena decide mexer com o filhote de uma mãe leopardo, aí não tem arrudeio, só por cima do cadáver da mãe. E esse vídeo, a hiena descobriu, através de mordidas e arranhões, que não deve se aproximar de uma fêmea com seu filhote. Se liga só! Número 2. Leopardo macho apanha da mãe. Os leopardos machos são péssimos pais. Na verdade, eles não têm nada a ver com a criação dos filhotes, muito menos com a proteção deles, mesmo que sejam deles. Tudo fica a cargo da fêmea. Na realidade, um leopardo macho, por vezes, mata suas próprias crias biológicas, se tiver oportunidade. E por qualquer razão, seja por comportamento territorial ou devido ao seu status de animal solitário, que não tolera a presença de outros, seja eles quem forem. Um leopardo macho é bem maior que a fêmea, mas nem por isso a mãe leopardo mostrou fraqueza quando o macho se aproximou. Ela foi pra cima. Número 3. Leopardo distrai duas leoas. Agora, quando o assunto é enfrentar duas leoas, fugir desesperada não é uma opção pra esta mãe. Sabemos que leões são encontrados na maioria das vezes em bando, e um grupo constituído de dois ou três pode facilmente acabar com um leopardo. Mas nesse vídeo, a ousada mãe se deixou notar pelas duas felinas e a fez perseguirem-na para longe. Ainda bem que havia uma árvore por perto. Número 4. Onça parda enfrenta urso pardo. A coragem e determinação dos felinos é uma coisa impressionante de se ver, principalmente quando é motivada pelo instinto materno. Um urso pardo é gigantesco se comparado com o tamanho de um puma. Mas isso não impedia dessa mãe protetora arriscar tudo pela vida de seu filhote. O grande urso invasor descobriu que mexer com uma onça parda fêmea não foi uma boa ideia. Além de levar uma dentada no pé do ouvido, teve que regressar por onde veio. Número 5. Urso preto arrependido. Esse urso aqui foi ainda mais ousado. Ao encontrar dois filhotes de puma, ele começou a bater. Mas a mãe viu a situação de longe e correu a toda velocidade na direção do urso. Perceba que quando ela chega, o urso rapidamente se assusta com o tamanho daquele outro puma, que nesse caso era a mãe dos pequenos. E agora não teve jeito. O urso passou de caçador a caça. Mexeu com os filhotes errado e na hora errada. No final, ele quis fugir subindo a árvore, mas esqueceu que gato sabe escalar melhor. Número 6. Hiena leva a ofensiva potente. A mãe leopardo e seu filhote estavam caçando uma presa, quando do nada ela se vira e vê a hiena correndo em sua direção. Não teve hesitação. A felina se agarrou na hiena e fez desistir do seu intento na força bruta. Número 7. A ousadia do leopardo enfrentando o leão. Os leopardos evitam contato com leões como o gato evita água. Só basta sentir o cheiro de um leão por perto, o leopardo já procura uma árvore para escalar. Mas nessa situação aqui, onde envolvia um filhote, surpreendentemente o leopardo não fugiu e não deitou de costas. Pelo contrário, a sequência de imagens mostra o leão chegando e a mãe leopardo em cima de uma rocha. Na imagem seguinte, o leão está bem mais próximo, enquanto o leopardo rosna agressivo, mas muito agressivo. O leão hesita a tomar atitudes além dessa aproximação. E na imagem seguinte, o leopardo já desceu da rocha e foi confrontar o leão e se aproximava mais ainda, onde o filhote poderia estar. Nessa outra imagem, podemos perceber que o leopardo está disposto a enfrentar o rei da selva e fazê-lo desistir do seu intento. Em cima de outra rocha, ela acompanha o leão, rosnando e avisando para ele sair. E na última imagem, o leão desiste, simplesmente inacreditável, uma ousadia sem limites, ainda mais se tratando de uma mãe leopardo e um leão, que chega a ser quatro vezes maior. Eis aí o significado de uma mãe. E aí, o que achou do vídeo? Comenta aqui abaixo. Não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal Zona Animal Selvagem. Aí na tela, mais vídeos como esse aparecem. Só basta clicar e assistir. Valeu e muito obrigado por assistir.